Olá, investidores, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo, para quem não me conhece, esse é o canal Clamart News, sejam bem-vindos. Pessoal, estou na minha conta aqui na Gate.io, muitos de vocês, quem não tem conta aí na Gate.io, vou deixar os links aí para vocês abrirem conta tanto na Gate, na MXC, na Binance e na Probit, então tem os links de acesso aí para você estar abrindo a sua conta. Então pessoal, muitos de vocês estavam preocupados, ô Rodrigo, meu token sumiu lá da Gate, como é que eu faço? Desapareceu e o meu também, como eu já falei para vocês, eu também tinha alguns tokens lá aqui na Gate e realmente sumiu, eu até respondi alguns comentários aí, falei pessoal, aguardem, provavelmente eles estão fazendo a transição e se a gente olhar aqui, estou no gráfico de hora, então se a gente contar aqui dá 3, 6, 9, mais essa aqui, 10, então 10 horas aí que a SafeMoon, a nova SFM, né, está aqui agora na Gate.io e até eles mudaram, né, vocês lembram que naquele pronunciamento deles eles estavam dizendo que ia ser a sigla SafeMoon, então eles mudaram aqui, corrigiram, né, então agora realmente é SFM aqui também na Gate, pessoal. Se você já não viu, dá uma olhada agora no seu aplicativo de celular ou no site mesmo, dá uma olhada na nossa carteira que agora ela já voltou lá, inclusive até mais ou menos com o mesmo valor. Lógico, pessoal, eles fizeram a transição dos novos tokens, realmente você não tem mais aquela quantidade de token exorbitante por causa do supply que diminuiu, então lembre-se bem, eles cortaram 3 zeros, mas também, né, diminuíram o supply, então agora realmente agora só está com 2 zeros aqui depois do ponto, né, agora ela tem uma chance muito maior de atingir 1 dólar se ela continuar queimando, lembrando que agora ela está com a metade do supply, ela até começou com 1 trilhão, mas só que ela já queimou quase 50%, então ela está na casa de 500 bilhões de supply, ainda é alto, pessoal, ainda é alto, mas se ela continuar queimando, continuar melhorando seus projetos, eu acredito que a SafeMoon ela pode, no futuro, pessoal, chegar a um supply mais baixo que o da Dogecoin, que o da Dogecoin ela está na casa de cento e poucos bilhões também, né, só que a Dogecoin, ela é inflacionária, ou seja, cada dia está entrando token, a SafeMoon é o contrário, a cada dia está diminuindo tokens, então agora, e eu já vou mostrar para vocês também a questão do valor aqui, pessoal, olha aqui, se a gente olhar no site da Gate, ela está aqui, ó, 0,019, né, se a gente olhar aqui no CoinMarketCap, ela está 0,022, e se a gente olhar aqui na Gate, ela está 0,020. Por isso, pessoal, eu já tenho comentado muito a respeito do que está acontecendo com o CoinMarketCap, que está muito bugado o site, pessoal, está muito estranho o site, não se baseiem somente pelo valor aqui da CoinMarketCap, venham aqui na Gate, vão em outros sites, façam as suas análises, suas pesquisas, antes de você estar comprando ou vendendo aí, tá bem? Porque realmente o site da CoinMarketCap está muito bugado. Deixa eu dar uma olhada aqui na Gate, ver se tem mais algumas corretoras, por enquanto está na Gate, né, aqui na Gate e na Pancake. Eu não sei por que a sigla está errada aqui ainda, porque, lógico, se a gente for aqui na Gate, por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, SFM ou SDT, se a gente fazer uma busca aqui pelo para antigo, Safemun, olha aqui, ó, ele está até aqui, porém, pessoal, se a gente olhar aqui no livro, olha aqui, não tem nada de ordens aqui. Ela está aqui ainda, mas, ó, está o valor aqui em cima, está o valor atual, mas só que ela não está tendo ordens, porque esse aqui é o contrato antigo. Então, a Safemun, quer dizer, a Gate, ela tem que tirar esse token daqui, apesar que não dá, acho que não dá para você abrir ordem aqui, porque não tem nada. Mas agora o contrato realmente é esse aqui, ó, esse aqui para vocês, ó, se vocês verem, tem aqui as ordens, né, de compra e de venda. Tá bem, pessoal? Então, graças a Deus aí, tudo certo agora. Agora, se aconteceu alguma coisa, se os seus tokens não apareceu aí na Gate, manda um e-mail lá para eles, para o suporte deles, para ver o que aconteceu, porque teoricamente já era para estar tudo certo. Se os seus tokens estavam lá certinho, então agora, com certeza, já foi feito a troca por eles, como a própria Safemun tinha dito lá, como eu disse para vocês no outro vídeo. Tá bem? E para efeito de comparação, vamos ver aqui quanto supply que a Doge tem, porque eu não lembro o supply normal da Doge, que cada dia também muda, né, é muito inflacionário. Então, hoje a Doge está com, o que que? 132 bilhões de supply, pessoal, 132 bilhões. Se a Safemun, a Safemun então está na casa agora de 500 e poucos bilhões, a Safemun vai ter que queimar muito, muito. Lógico, a Dogecoin chegou a bater uma alta histórica de 70 centavos, né, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, acho que foi 70 centavos, ela chegou a 68 centavos, segundo a Comerty Cap aqui. Então, se ela, se a Safemun começar a continuar queimando, ela pode, pode chegar a esse valor aqui, ó, 16, né, que nem a Dogecoin hoje, mas isso aí é longo prazo, pessoal, não pense que isso aí vai ser do dia para a noite, principalmente devido às notícias que estão surgindo no mercado, a questão do bear market, que pode estar acontecendo aí no Bitcoin, muito provavelmente depois, no segundo semestre, a gente não tem como prever, pessoal, o mercado é uma caixinha de surpresa, ele é soberano, o que resta a gente fazer realmente é muito ficar prestando atenção no gráfico, estar estudando cada vez mais para melhorar o nosso conhecimento e não sair vendendo lá para qualquer custo aí, tipo, qualquer caidinha aí, eu não vou vender porque vai cair mais, né, é aguardar, pessoal, aguardar porque eu acredito que a Safemun tem muito mais potencial que a Dogecoin, a Safemun está entregando, já entregou muitos projetos, né, muito mais até que a própria Dogecoin, eu acredito que a Safemun um dia ela vai bater um dólar, sim, mas isso aí se ela queimar muito, pessoal, ela vai ter que queimar muito o supply, espero que ela continue com esse projeto aí, que o pessoal realmente abraçou o projeto, no contrato antigo estava mais de 2 milhões de pessoas, né, mais de 2 milhões de holders, então tinha 1 milhão a mais que a própria tal da Shiba Inu, né, que sempre a gente fala aqui também, a Safemun realmente mudou muito a sua cara do início, né, hoje ela realmente está entregando muito a sua carteira, a própria carteira, realmente foi um projeto muito abraçado pela comunidade e espero que eles entreguem cada vez mais aí, tá bem, pessoal? Então fiquem tranquilos, dá uma olhada aí, confere a sua carteira, se não tiver aí os seus tokens na sua carteira na Gate, manda e-mail lá para o suporte que provavelmente eles vão te ajudar, tá bem? Então é isso, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa as notificações aí para sempre que eu postar um vídeo novo, você vai estar por dentro aí do que está acontecendo no mundo das criptomoedas e eu também vou deixar o link aí fixado no primeiro comentário, o curso dos mestres do Bitcoin e do Augusto Baques aí que eu recomendo para vocês, pessoal, vamos adquirir cada vez mais conhecimento nesse mercado, que é um mercado muito promissor, que dá para realmente mudar a nossa vida, mas sem conhecimento fica inviável, né? Então é isso, um abraço a todos e até a próxima!